Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Shindolife, e sim, o nome de Showcase, dessa vez da Raimund Rengoku Z2, que deu trabalho de pegar, muito trabalho mesmo, então eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos antes de começar a Showcase. Agora vamos partir pra Showcase. Ó, com o modo, o primeiro modo, a gente tem 2.500 de Shi, 2.300 de Nim, 2.500 de Tai e 2.200 de HP. O V, o B e o N não mudam. Ó, FK. O E não tem nada, como vocês podem ver, ó. FK, FK, o Zai fica, mira aí pra olhinho, pra tu ver, olha aí, o que acontece com os olhos no olhinho dele. Como é que fica? É, o olhinho mudou. O olhinho já não é como antes, agora o olhinho é diferente. Uma curiosidade da parte que eu comparei. Tá, ó, tapa dá 13 e o último dá 15. São 2 de 13 e o último é de 15. E o U dá 25. Dá 2 de 25, FK, peraí. Ó, tipo, é porque ele dá este primeiro e depois ele ainda dá outro. Quando, às vezes, tem essa chance que, tipo, isso pode acontecer, tipo, dar 50K, é de um só. Aí, o quê? Aí, tem o ZZ. É, o quê? É o 25. Diz até o Z. Recupera a vida pra eu usar o ZZ. Peraí, pro pessoal ver. Pronto. Deu quanto? Três hits de 19K. Três hits de 19K. Tum, tum. Agora, a gente vai passar pro Z2. E agora, vocês devem aproveitar, bora. Ué. Ó, quer ver, ó. Ó, tá escrevido a cheia aí. Ué, eu não tava, mas eu apanhei feio. Usa uma poção. Se você não tiver poção, eu mesmo te curio. Usa o quê agora? Calma, calma, você tem que... Calma aí, tá carregado, tá carregado. Tem que curar. Calma, isso tá carregado. Curou? Então curou. Pera, isso não curou, mas... Já, já tá máximo. Tô no máximo. Ué, bugou. Como sim, bugou? Eu não paro mais de curar. Dá um tapa aí pra ver se sai esse daí. Tô bugado. E aí, FK, vamos ter de deitar isso. Deitar. Deitar o quê, pá? É só de deitar. Imagina, aí fica bugado. Imagina, continua bugado. Aqui já é um Rengoku pra cima. Eu ia atacar os bagulhos da minha... Do meu elemento que eu pudei. Tum. Pronto, depois de um século, por causa do negócio bugado... Tá com a vida cheia? Sim. Você está aí agora? O quê? Não, ué, tu já tinhas. Mas aí, você não tá com a vida cheia pra dizer o tanto indivíduo, tudo bom. Bem, né? Não foi tudo, mas isso deu 90k. Nó. Deu bastante, hein? Tá tudo bem decorado. É, aperta aqui. Aperta assim. Aperta aqui. O ataque de antes é o quê? Deu 3 de hit de 26k. Bastante. Já tô com o máximo. Agora, o Z. Já tô com medo. Tô sem tacar de dano. Will, então o que mais dá? Não, é. Exato. Mas olha aqui como é que dá pra combar, é ficar... Tum. Pronto, parei. Parei. Tá estravado. Ai, eu esqueci também. Olha aqui o tapa. Ai, é bordado. Ah, não, é ficar. Peraí. Peraí, ele vai ter o especial. Calma aí. Eu acho que eu vou pegar a bolinha pra ser mais fácil de mostrar, senão... Acabou meio ruim. O ovo melhor. Calma, calma. Calma, cara. Vai. Não, essa é de 15. Deixa eu ver se eu usar isso daqui e eu vou ficar bugado de volta. Não, não fiquei. Então, muito graças a gente que eu choquei este aqui. E é isso, mano. Falou, valeu e fui! E aí, vai. E aí... E aí, vai.